E esta é uma das muitas árvores que estão aqui neste condomínio onde você vai comprar o seu futuro apartamento. O que eu achei interessante é que essas árvores têm mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos. A gente está em uma das melhores áreas verdes de São Paulo. Também puderam. Você está bem pertinho do Butantan, está muito próximo do Parque Vila Lobos, da Estádio Universitária. O São Francisco Golf Club é muito próximo. Você está bem na Vila São Francisco, ao lado da Corifel de Azevedo Marques, próximo ao Marginal Pinheiros, da Ponte Jaguaré e muito perto também da Praça Panamericana. Praça Panamericana, 15 minutos da Faria Lima. Tem o Shopping Vila Lobos e o Continental, tem escolas, tem toda a infraestrutura que você precisa na hora de comprar o seu apartamento, né? E tem aquela qualidade de vida que hoje em dia a gente procura muito. O condomínio, para você ter uma ideia, tem 9.900 metros quadrados de terreno com área de lazer, quer dizer, enorme, né? Tem essas árvores maravilhosas com mais de 30 anos, tem um prédio para você ter uma ideia só para lazer. É um clube privativo. Sala de ginástica, home office, baby care, salão de festas com churrasqueira e bar. Sala de jogos infantil e juvenil, tem terraço, né? Com churrasqueira, tem playground, tem piscina com 4 raias semiolímpicas, bar tropical ao lado da piscina, olha que mordominha, né? Que gostoso. Tem o boulevard que integra todo o condomínio com muita área verde, toda área verde já pronta. Agora o apartamento, são 3 dormitórios, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes com terraço, dependência de empregada completa e 2 vagas de garagem. E você tem, na verdade, 5 prédios com 8 andares, 4 apartamentos por andar. Então nós temos 160 apartamentos, Cláudia. 160 apartamentos em 9.900 metros quadrados de terreno. É espaço, né? É espaço aberto. A partir de 118 mil, com 3 mil de sinal e o saldo pela Caixa Econômica Federal. Incorporação e construção é Rauna e JRC, Vendas e Abiara. Pode visitar o local, viu? Todos os dias, das 9 da manhã até 7 da noite, que é o Condomínio Reserva São Francisco. Avenida Doutor Cândido, Mota Filho, 183. E o telefone? 3888-3800. Venha conhecer, você vai gostar. Obrigada. 30 ANY aver Aconteceu no topics. E aí ẻ